Você conhece o convênio Classes Laboriosas? Quer saber mais sobre ele? Eu sou a Verônica Neves, sou corretora de seguros e você está no canal da Carmel Seguros, que é a corretora mais bem avaliada de São Paulo, com mais de 700 avaliações em 5 estrelas no Google. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Classes Laboriosas? O Classes Laboriosas é um plano de saúde que tem opções para São Paulo e também para quem mora na Baixada Santista, mas nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre o plano que atende São Paulo. Ele é um plano que atende a capital e também a região de Mauá e ABC Paulista, além também de oferecer atendimento em Guarulhos, no Hospital Bom Clima. Em São Paulo, o atendimento fica focado na Zona Sul, com atendimento no Hospital Rubem Berta, e na região da Zona Leste, com atendimento nos hospitais 8 de Maio e o Hospital Imaternidade Santa e Zildinha, que ficam localizados em São Mateus. Na Zona Oeste, o atendimento fica centralizado no Hospital Jardins e no ABC Paulista, conta com atendimento no Hospital das Acácias, no Hospital Imaculada Conceição, que é a Santa Casa de Mauá, e no Hospital Santa Ana, que fica localizado em São Caetano. Esse plano também tem um laboratório bastante interessante e credenciado, que é o Laboratório Melo, e ele pode ser contratado nas modalidades individual e familiar. Quem contrata na modalidade familiar tem a vantagem de ter um pequeno desconto por estar adquirindo um plano com mais de duas vidas. Caso você queira mais detalhes sobre a rede credenciada, o modo de contratação, as carências, venha fazer uma cotação com a Carmel Seguros, que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer muito mais o Classes Laboriosos. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar os demais vídeos que nós já publicamos com outros planos que também atendem essas regiões em São Paulo. Até a próxima! Até a próxima!